Eu vou sugerir o seguinte, que a Mina responda as perguntas colocadas pela Beatriz, mas que ela o faça também com as perguntas que a plateia fará. A gente está um pouco em cima da hora. Eu vou recolher algumas perguntas, peço que sejam concisas, e aí a gente volta à mesa para as considerações finais aqui da Mina. Eu preciso de um microfone. Não, vai chegar lá. Calma, gente. Eu tenho dois olhos. Vamos lá. Milpes. Norberto Valdir, de Quais o Gui no Inglês? Short-seater. A pergunta será em inglês. Muito breve. Primeiro, como os professores anteriores foram treinados no passado para o novo programa? Aí você mencionou a representação governamental. que papel o governo desempenhou ou não desempenhou para o êxito da iniciativa educacional na Finlândia? E, por fim, quero compreender... Fazeram o que a Mb3 mencionou. Aqui nós temos escolas privadas, federais, etc. Como é o sistema na Finlândia? Então, isso ajuda? Certo? E daí a sociedade... É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Vamos ver. Puxa aqui um pouquinho para a direita. Gente, rapidão aqui. Bom dia. Eu quero parabenizá-los todos por essa oportunidade e pedir à doutora Beatriz que inclua mais a Educafro, os afros descendentes. Por favor, estou me sentindo sozinha aqui. Só eu, negra. Está bom? E a doutora Mina, por favor, faça intercâmbio. Leve os alunos daqui, lá para a Finlândia, para aprender o que há de melhor lá, para trazer para cá. Depois eu vou passar o contato do doutor Frei Davi. E, se possível, por favor, me passe o seu contato para que haja esse intercâmbio. Para que haja bolsas para os afros descendentes e carentes. Obrigada. Obrigado. Olá, meu nome é Natasha. Sou estudante de mestrado da Universidade de São Paulo. E faço um estudo comparativo entre o Brasil e a Finlândia para pensar como a formação de professores, de líderes escolares, é importante para mudar o ambiente escolar e o local onde as escolas estão localizadas. E aí o que me chama a atenção é como que na Finlândia uma cultura de educação foi importante para que o país se modificasse ao longo dos anos e se essa mudança fosse rápida e eficiente. Então eu queria que você explorasse mais essa ideia de se existe uma cultura de educação na sociedade finlandesa com o que faz com que tenha essa valorização tão intensa da educação no país. E uma outra questão que é bem pontual, você comentou sobre a formação de mestrado. E eu gostaria de saber se, durante a graduação, essa formação inicial dos alunos pode ser em qualquer área e depois eles fazem um mestrado em educação, por exemplo, um advogado pode depois fazer um mestrado em educação e começar a dar aula, ou tem que ser nessas grandes disciplinas que a gente tem, que é a história, a geografia, a biologia, e depois fazer um mestrado nessas áreas para se tornar professor. Muito bom. Mais uma e a gente volta aqui. Então, vai, mais um ato de generosidade extremal. Agora eu já passei para cá. As duas moças aqui. Bom dia. Eu sou mãe de duas crianças em escolas privadas, uma delas com necessidades especiais e autismo. E eu queria saber quais mecanismos os pais finlandeses têm para a inclusão dessa criança com necessidade na escola. Na verdade, a minha pergunta acaba complementando a dela, curiosamente, porque ela falou que a Finlândia atingiu um grau de excelência na diversidade. E eu queria saber qual é essa receita, até porque eu também suportava a inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa madura. Tem um programa de rádio e eu queria que ela desse uma dica para a gente. Bom, agora, a Beatriz me pede aqui para fazer uma pergunta para ela, ela vai responder, ela me contou que vai ser super rápido. E depois a Mina vai ter a tarefa facílima de, em dez minutos, contemplar todas as perguntas, curiosidades, inquietações e necessidades da plateia. A gente vai resolver isso de uma outra maneira, claro que ela vai responder. Mas, Mina, você volta em outro momento e a gente faz de novo aqui um encontro como esse. E, de fato, não dá para esgotar os temas. Isso aqui é o pontapé inicial, espero, de uma conversa que se desenvolva ao longo dos anos. Então, Bia, rapidão. Não, super rápido. Só te agradecer a menção que você fez, porque, numa apresentação dessa, teria milhões de dimensões importantes a dizer. E eu, quando falei que o Brasil é um país extremamente desigual, num nível extraordinário, obviamente está incluída a questão racial, a questão da discriminação que a gente enfrenta. Se a gente não olhar para isso, nós vamos continuar patinando. Você tem toda a razão. Eu acho que é um assunto que merece muita atenção. E todo mundo da área de educação deveria estar, inclusive os professores negros, deveriam estar ligados na importância de tratar desse assunto diretamente no cotidiano escolar. Mina, eu desejo você sorte. E... E faça o seu melhor. Obrigado por as perguntas muito importantes. Obrigado por todas as perguntas muito importantes. Eu recomendo algum tipo de pass-listra, que a gente vai ter a série contínua para uma vez por semana, outra vez, porque essas perguntas que vocês fazem são muito importantes e centrais, mas é difícil contestar em breve. Talvez devesse começar do sistema educacional. Não temos universidades privadas na Finlândia. Todas são universidades, como chamamos, federais, e são multidisciplinárias. Também na Finlândia não temos as escolas, as escolas privadas como tal. Temos as escolas especializadas por algumas coisas, como escola alemã, francesa, etc. E essas escolas que apoiam e especializam, treinam em ciências, conhecimento científico para as crianças. Eu disse que não temos as escolas privadas. Isso significa que a educação na Finlândia para os finlandeses é grátis. Quer dizer que não apenas não temos que pagar para os alunos. E para a inclusão e necessidades especiais, é minha área de especialização, porque sou graduado em educação especial e também tenho doutorado em educação especial. Temos o sistema específico, o sistema de apoio de três níveis, como chamamos, e começamos a implementar em 2011 e, antes disso, mudamos a lei da educação básica, que apoia os três níveis do sistema de apoio que estão implementando. Não estamos mais falando sobre a educação especial, estamos falando sobre o apoio pedagógico. E, com o intercâmbio de alunos e palestrantes, claro que é possível, eu realmente gostaria de apoiar e ver se funciona na prática. Talvez, para concluir, algum tipo de ensinamento, eu gostaria de dizer que tivemos muitos desafios e também fizemos, nos equivocamos, aprendemos e sabemos que você tem muito o que fazer, mas ainda assim, como os professores disseram, quando começamos, não pensem sobre todo o relatório. Eles falam que por pedaços que se come o elefante. Então, você tem que começar de algum lugar. E daí, quando você, por exemplo, de uma escola ou grupo de escolas. Então, quando você tem isso, você administra, consegue implementar alguma coisa. Você tem os resultados. Você tem a referência. Daquilo que você pode copiar e multiplicar. O único, digamos, aqui é o, digamos, com a irresponsabilidade de quem não conhece o assunto. Mas, pegando esse gancho deixado aqui pela Minas, estou inteiramente de acordo, Bia, que é preciso ter visão de conjunto, procurar coordenar os esforços, etc. Mas, dada a desigualdade no Brasil e as enormes diferenças regionais, sempre o esforço será necessariamente desigual e desequilibrado. Ele vai ter setores de vanguarda e setores que vão estar mais atrasados em relação a esse processo. Então, esta ideia de haver... E existe isso. Não estou falando de nada extraordinário. Exemplos de esforços no nível local que produziram resultados. Isto vira uma espécie de farol que serve de referência para um conjunto de outros atores e municípios. Porque, digamos, coordenar o universo brasileiro, a complexidade do universo brasileiro, de imaginar que todos os astros vão se alinhar para que essa galáxia possa se movimentar. Não, essa galáxia vai se movimentar pelo método que é peculiar, que é o método confuso. Mas agora eu vou ter que responder também. Agora você me provocou. Não foi isso que eu estava dizendo? Não, cometeu. Um minuto. Não, você falou dois, eu vou falar três. Não, é o seguinte, não foi isso que eu falei. Na verdade, o que eu vim fazer aqui é, para aproveitar uma experiência internacional, de maneira consistente, a gente precisa entender o mapa. O mapa de onde nós estamos situados. Eu não estou dizendo que só pode mexer se mexer tudo ao mesmo tempo. Não. Mas não dá para cair no conto de que a gente faz uma experiência... Ou, por exemplo, o professor é o eixo central. Todo mundo sabe, as pesquisas mostram e a prática mostra. Agora, adianta focar só no professor? Não, não adianta. Por quê? Porque, ao focar no professor, não olhar também, que tem essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão, aquilo ali sobrecarrega o professor e ele está com a mão amarrada para implementar a reforma inteira. Então, eu não estou dizendo, não, pessoal, não dá para fazer nada. É o contrário do que eu sou. Eu sou uma pessoa que faz. Então, eu não estou dizendo que não dá para fazer. Mas, eu estou dizendo que a gente tem que enxergar um mapa e entender que há muitas dimensões que estão postas na conquista de uma reforma. E que, se você não olhar para tudo isso ao mesmo tempo, com uma estratégia, com um caminho, a gente vai continuar patinando. Boas iniciativas, o Brasil está cheio. Exemplos, referência em diferentes níveis, seja no mercado, seja na pesquisa, seja na formação continuada. Você tem. Como a gente faz para que isso ganhe musculatura e massa crítica, depende de entender o mapa e a gente conseguir, então, sim, fazer com que a coisa avance. Porque nós estamos... É só você ver o investimento social privado no Brasil. É altíssimo. A gente não avança. A gente tem que olhar por que a gente não avança. É esse o exercício que eu estou fazendo. Jamais o de dizer, não, estamos aqui paralisados, não podemos fazer nada. Mas é entender o mapa para poder se apropriar. Muito bom. Então, vamos fazer um acordo para terminar aqui. Você disse, e com razão, que, em geral, para se falar de educação, fala-se muito do macro, se recorre muito, sobretudo aos economistas, que, de alguma maneira, colonizaram essa área do conhecimento também. E fala-se pouco do conhecimento gerado por quem trabalha na educação, por quem pensa na educação. Então, conhecimento esse que é muito mais ligado ao processo de ensino-aprendizado e com os seus atores diretamente implicados. Então, a gente faz o Meia Culpa. A gente tem feito muito pouco disso aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Talvez tenha sido a primeira vez que fizemos isso. ouço vozes, ouço vozes, ouço vozes. Gilda, Gilda, você sempre quer os temas macro aqui. Nós vamos discutir Fundeb, competências federativas e tal. O que eu acho que, digamos, a gente pode fazer é mudar um pouco o ângulo da conversa. Pela primeira vez, precisamos da Finlândia, de um choque externo, para mudar o rumo um pouco da prosa. Porque santo de casa não faz milagre, pessoal. Eu sou diretor aqui. Exatamente. Então, eu aqui, publicamente, me dobro às pressões da Beatriz. E, evidentemente, eu sou louco de não dar uma parte para a Yara, mas rápido, Yara. É porque ele fala bastante. É. Apesar de reclame. Claro, alguma prerrogativa tem que ter. Eu acho que essa exposição foi extremamente interessante, porque, há 25 anos, um pequeno setor de pedagogos especialistas já sabiam que o problema era o conteúdo da formação de professores. A grande questão, o que me deixa muito feliz, é que hoje ele é trazido como tema principal sozinho. Então, não interessa que o nosso país é diverso, não interessa que cada secretário... Mas ele tem que entender que, se ele quer mudar a qualidade da educação, ele precisa seguir alguns preceitos e precisa formar esse professor. Porque, se o professor não sabe, ele não vai conseguir ensinar. E ensinar crianças com os avanços tecnológicos que nós vivemos, hoje em dia, é muito difícil e muito complexo. Então, parabéns para o Instituto, parabéns para os diretores da fundação, que conseguiram emplacar um tema que é um tema de interesse nacional. Só o tema é de interesse nacional. E o que a Finlândia nos traz é que existe possibilidade, se ele estiver adequado e com foco na comunidade, no entorno onde ele se dá. Está certo? Obrigada. Muito bom. Muito bom.